Esta semana, os cinemas portugueses recebem aquilo que já é descrito como obra-prima em um dos filmes do ano. Em Dunkirk, os soldados das forças aliadas vêm cercados pelos alemães durante a segunda guerra mundial e mais de 300 mil são evacuados durante uma operação especial. Em Baywatch, as personagens estão as mesmas, o elenco é renovado. O mítico nadador Salvador Mitch enfrenta um novo membro da equipa, enquanto tem de lutar contra uma ameaça que põe em causa à costa. Faísca McQueen está de volta, tem carros três e tem de provar a uma geração de pilotos que ele continua a ser melhor. Lady Macbeth tem uma mulher presa num casamento sem amor com o homem mais velho, acaba por se envolver com outro homem. Terminamos debaixo do mesmo teto, Ivan acaba de se separar da mulher mas não tem dinheiro, lembra-se então que é dona de 20% do apartamento e quer continuar a viver lá.